Fardo por fardo, um a um. Foi assim que os agentes da Polícia Rodoviária Federal descarregaram quase três toneladas de maconha que foram encontradas no fundo falso desta carreta. Toda esta droga foi entregue hoje cedo na Delegacia de Polícia de Moarama. De acordo com os policiais, a apreensão aconteceu às dez e meia da noite de ontem, quando houve a abordagem deste caminhão Scania, que puxava o semi-reboque Noma. As placas paraguaias chamaram a atenção da guarnição, que deu início, então, a uma minuciosa fiscalização. Eles desconfiaram de um possível fundo falso no assoalho da carroceria. E existia mesmo. E estava escondida ali toda esta maconha. Foram apreendidos 2.870 quilos do entorpecente. O caminhoneiro, que tem 48 anos de idade e é de nacionalidade paraguaia, foi preso imediatamente. Apesar de a droga e o veículo terem sido encaminhados à 7ª Subdivisão Policial em Moarama, a investigação, que é sequenciada após a apreensão, será realizada pela Polícia Federal de Guaíra. E esta não foi a única apreensão de maconha feita pela PRF. A segunda aconteceu na rodovia federal BR-487, dentro dos limites do município de Icaraíma. Ontem, às três horas da tarde, os agentes realizavam patrulhamento pela estrada boiadeira, quando avistaram este Ford Fiesta Sedan Prata, com placas de Birigui, São Paulo. O veículo era conduzido em alta velocidade e foi visto estrapassando outro carro pelo acostamento. Uma perseguição foi iniciada imediatamente, assim que o piloto do Fiesta ignorou a ordem de parada. Depois de quatro quilômetros, o veículo foi forçado a parar com o pneu furado. O condutor, de 22 anos de idade, morador em Alto Piquiri, foi preso em flagrante. Dentro do carro, os policiais encontraram quase meia tonelada de maconha. Exatos 427 quilos estavam embalados em barras. Além do tráfico de drogas, o condutor responderá por adulteração de sinal identificador de veículo, pois a placa verdadeira é de um Ford Fiesta da cidade de Parapuã, São Paulo, e também por dirigir sem habilitação, gerando perigo a outros motoristas, que também trafegavam pela mesma rodovia. Fiesta da cidade de Parapuã